Sai da toca meu povo que é São João Vem dançar com o Gil Baianinho, o cara da opa Lá vai! Dona Maria, tira esse homem da toca Hoje é São João Tem forró na rosa, tem um safondeiro ó Pra tocar um rastapé, tem quadrilha, pau de cedo Tem rojão, fogueira em pé, só vê mulher peneirando Homem gastando sapato e os cababrebo gritando Forró da febre do rato Vem relar pro chucubuxo, vem bater coxa com coxa Só não pode a mão boba, ela na bunda da moça E relar pro chucubuxo, e bater coxa com coxa Só não pode a mão boba, ela na bunda da moça Aqui tem que ser um forró de respeito, viu? Senão o seu Zé bota pra fora Dona Maria, tira esse homem da toca Hoje é São João Tem forró na rosa, tem um safondeiro ó Pra tocar o rastapé, tem quadrilha, pau de cedo Tem rojão, fogueira em pé, só vê mulher peneirando Homem gastando sapato e os cababrebo gritando Forró da febre do rato E relar pro chucubuxo, e bater coxa com coxa Só não pode a mão boba, ela na bunda da moça E relar pro chucubuxo, e bater coxa com coxa Só não pode a mão boba, ela na bunda da moça E relar pro chucubuxo, e bater coxa com coxa Só não pode a mão boba, ela na bunda da moça E relar pro chucubuxo, e bater coxa com coxa Só não pode a mão boba, ela na bunda da moça Música